Essa câmera é ruim assim Essa imagem é feia, né? Viu da câmera assim? Hã? Olha, Sofia, dando um grau aí no... Vai trabalhar agora, Sofia? Sônia, com um grau aqui Que? A minha mãe não é que eu tivesse? Ah? E aí? Um pequeno pincel E o que é isso ai? Para maquiagem, né? Por que tu não vai me perguntar ela? Eu não vou me perguntar assim Vocês falaram sim vocês ai hoje Não E ali era o que? O que? Pelo amor de deus Sofia Não Pois é galera Vamos lá se inscrever e dar like ali ó Cabeça branca Não vai perder na Sofia São os enfrentantes dos filhos Não é Sofia? Não pode gerar medo Em nome de Jesus Sempre dizem que nós não temos preguiça para fazer nada não Mas é tal da Camila Eu vou lhe dizer viu Problemas sérios Mas assim mesmo Fazer o que? Quando é nosso mesmo nós temos que jogar duro E se inscrever Fazer conteúdo para vocês Vamos lá Se inscrever Dá um alô ai Sofia Para a galera Beijo ai Então tchau Um beijo ai para a galera Tchau galera um beijo Se inscreve e dá like